Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha aqui, olha o tamanho, olha a belezinha que eu vim trazer pra vocês hoje. Hoje é dia de unbox, dia de colecionável, e eu vim trazer mais uma peça rara, exclusiva, mais uma peça sensacional da Aria Studios, que saiu faz um tempinho já também, igual o Aquaman do vídeo anterior. E o Aquaman é 2015, exclusivo da Comic-Con 2015. E esse é o exclusivo Comic-Con 2016. É o Gavião Negro ou Hawkman. Olha que legal, olha o tamanho dessa caixa, cara. Lindo, né? Aqui a Aria Studios, aquele de novo, e aqui o desenhão dele mesmo. Ivan Reis, aqui, olha. Ivan Reis, se eu vim trazer. Eu já me espanto pelo tamanho da caixa. É toda, muito diferente, muito maior que todas as outras da DC, mas a gente já sabe por que é, né? A gente já sabe por que é porque tem uma asa aí, a asa dele é bem comprida. E assim, essa peça estava louca pra ter ela. Ela é muito difícil de encontrar, quem tem não quer vender de forma alguma. E eu dei sorte, consegui encontrar uma pra eu poder comprar, num valor acessível pra mim. E tô muito feliz, muito feliz, vocês não tem noção. Mais uma peça que, assim, nossa coleção da DC tá ficando com peças especiais. Eu posso dizer isso, peças especiais, peças específicas que dão grandeza pra coleção, sabe? Então a nossa parte da DC tá ficando muito, muito show. Vamos abrir? Vamos começar aqui com esse Unbox. Vou deitá-la aqui. Rapaz! Lindo, hein? Vou colocar a caixa aqui. Tentar, pô, geralmente eu vou colocar a caixa aqui na frente pra todo mundo ver. Mas não sei nem se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu vou colocar ela meio assim de lado. Senão ela toma a frente toda e não dá pra ver nada. E como de praxe, ó. É embalado. Vamos começar pela base. Vou pegar a base aqui, ó. Surpreendentemente a base é pequenininha. Bom, o buraquinho da base aqui é pequena, vamos ver. É uma base comum, tamanho comum, tamanho padrão. Ele também é, ele é tamanho comum, né? A asa aqui é grande, né? Mas eu pensei que a base fosse, iria ser, fosse maior pra segurar o peso. Pelo jeito não precisa. Bom, bom que você já pode no expositor colocar ele e não afetar tanto. Aqui a base. Padrão. Aeron Studios, daquela época, né? 2015, 2016, 2017. Todos são essa base padrão. Deixa eu colocar ela aqui. E vamos a ele. Vamos ao... O avião. É, rapaz. Essa peça aqui vai ser linda. Depois eu fiz um vídeo agora. Anteriormente aí, né? Mostrando a minha coleção. Só que minha coleção, quando eu fiz o vídeo, não tinha nem o Aquaman, que tá no vídeo anterior de colecionáveis, de Unbox. E também não tem o... O gavião, né? Então mais pra frente, quando eu for aumentando a coleção, eu faço um outro vídeo mostrando as peças novas. Por enquanto não é necessário, porque são só essas duas e o Unbox tá aí pra vocês. E aí? Ah, rapaz. Aqui é o... A lança dele. Dá até medo de pegar. A lança. Dá pra ver? Dá. A lança. Deixa eu colocar ela aqui com muito cuidado. Aqui. A clava. Também muito linda. Aqui é a espada. E vamos a ele. Vamos a ele, vamos a ele, vamos a ele. Rapaz. 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 Dá uma olhada. Lindo, cara. Lindo. No final do vídeo, como vocês sabem, eu vou dar aquele zoom esperto. Pra vocês poderem ver a peça mais de perto. A base dela é pequena, mas o pino é bem grosso. Pra aguentar, segurar o peso. Já tá aqui. Deixa eu colocar ele aqui. É, ficou difícil, né? Pera aí. Vou deitar a caixa. Eu tenho que colocar ele na caixa pra vocês verem. Pera aí. Aí, ó. Show. E agora vamos a... A parte principal dessa peça, que é a parte que chama atenção, né? A parte que essa peça faz tanta diferença, tanto sucesso aí. Que é essa asa. Rapaz. O tamanho dessa asa. Que isso. Que isso. Incrível, cara. Olha o detalhe. Olha os detalhes que essa asa tem. Dá uma olhada. É muito grande, cara. Muito, muito, muito grande, ó. Vou colocar ela aqui pra vocês terem uma noção. Do quanto ela fica grandona. Acachou? Acachou rápido. Rapaz. Olha. Olha o tamanho, rapaz. Que isso. Aqui ficou mais alguma coisa? Não, não. Não. E não. Eu vou montar a peça aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu puxar um pouquinho pra trás. E vamos montá-la completamente. Primeiro a clava vem aqui na mão. Perfeita, encaixou. Sem problema nenhum. A espada vem aqui na lateral. Também encaixou. Perfeito. Perfeito, perfeito. E aqui vem a lança. E aqui está Hulkman ou Gavião Negro. Como foi traduzido? Melhor Gavião Negro do que Homem Gavião, né? Então Gavião Negro ficou melhor. E que peça, hein? Deu show, deu show. Não tenho o que falar dessa peça. Linda, linda, linda. E agora vocês vão estar aí com o Zoom. Que eu vou dar nela aí pra vocês darem uma olhada no show que ela é. Vamos lá. Dá uma olhada. Vou focar primeiro nele. Pra vocês darem uma olhada no nível de detalhe. A bota. A clava. Que no desenho ficou conhecida pela... No desenho da BC que passava na Globo. Na SBT, sei lá. Foi conhecida por ficar na mão da... Da Mulher Gavião, né? Mas nos quadrinhos ele também tem. Olha nesse. Agora, olha o nível de detalhe. Olha o nível de detalhe dessa asa. Dá uma olhada. E olha o tamanho. Pra você ter uma ideia. Ela não consegue ficar no quadrado, ó. Agora enquadrei. Lindo demais, né? Lindo, 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 lindo. Cara, essa peça é perfeita. Juro. É a... Eu acho que é a peça mais bonita de si. Posso estar aqui... Falando uma bobeira? Posso. Mas acho que não tô, não. Com certeza. Nível de detalhe. O capricho que foi feito. Não é um personagem de primeiro escalão. Tipo Superman, Flash e tudo mais. Mas o cuidado que eles fizeram. E essa asa. O que podia ter feito ele? Asa fechada, tudo. Podia ter feito várias coisas. Mas esse detalhe da asa. Cara, lindo demais. Lindo demais. Não poderia estar mais feliz. Pessoal, e é isso. Eu não poderia estar mais feliz. Como eu disse. Incrível, incrível, incrível. Essa peça é linda. Super detalhada. E minha coleção de si tá ficando assim. O Aquaman, que já é muito difícil. Já é muito raro. Ele veio. Linda peça também. Maravilhosa. E essa aqui também. O Ivan Reis. Na arte. Arrepentou. A Iron Studios na fabricação. Pum. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. De tão impecável que é essa peça. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse vídeo com vocês. Dessa coleção da DC. Que foi, eu comecei, eu tive muitas peças da Marvel. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores. Da minha coleção. Muita peça da Marvel. Fiz a minha coleção da Marvel aí com várias peças que eu queria muito. Lógico, sempre vai ter peças que eu vou querer mais do que. Mas, eu fiz a minha da Marvel e decidi fazer a minha da DC. Comecei pelo Superman. E eu não poderia estar mais feliz. Porque ela foi só melhorando, melhorando. Num nível que você, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Tô muito feliz com a minha coleção. E muito feliz que vocês estão compartilhando e gostando dos vídeos. Beleza? Então, comecem. Então, continuem, né? Continuem a compartilhar. Continuem a me ajudar a divulgar os vídeos. Não só os unboxings. Não só os colecionáveis. Mas, vídeos de teoria, de filmes, vídeos com brincadeiras que eu faço aqui. Tudo um pouquinho aí que eu bolo, que eu quero colocar no canal, eu coloco aí. Que é pra... Algumas ideias que eu tenho, eu vou jogando no canal. Espero que vocês gostem. E, pra provar que você gostou, que você tá me dando essa força aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. É importantíssimo. Não custa nada. Você clica ali no inscrever. Pra mim, putz. Cada vez que eu vejo um inscritozinho a mais lá, eu fico felizasso. E, pra você, não vai custar nada. Clicou no cantinho. Quando eu postar vídeo, ela vai aparecer pra você. Clica no sininho, né? Que aí, quando eu postar vídeo, aparece pra você direto. Se não quiser clicar no sininho, não tem problema. Mas, clica lá, porque aí eu faço um videozinho bacana de uma peça nova. Você vai ser notificado. E, além disso, não se esquece, né? Compartilha pro máximo de pessoas que gostam desse tema também. Fechou? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.